O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalon, tem trabalhado com sua equipe de forma incessante no sentido de atrair investimentos para a cidade de Rio Branco. O desejo do gestor é que os empresários de outras praças do país venham investir no município para gerar emprego e renda. Hoje à tarde, ele recebeu em seu gabinete a visita do empresário Valdir Cunha, investidor na área de reciclagem. Valdir se mostrou satisfeito com a conversa que teve com o gestor e falou como pretende expandir o seu negócio aqui no estado do Acre. A princípio seria a compra de material ferroso e fazer a seleção dela e ver se tem como fazer a fundição de partes desse produto aqui em Rio Branco e o que não tiver como fundir aqui, mandar para fora. Esse seria o negócio principal. Fui muito bem recebido e eu vi que ele se esforça para que venham novos investimentos na cidade de Rio Branco. Valdir também pretende investir no agronegócio. Eu desenvolvi um coxo para que o gado venha a se alimentar tanto do sal como um produto volumoso. Ele comporta de 7 a 12 sacos no seu interior e ele cai por gravidade. O produtor não precisa abastecer ele todos os dias. Então ele é um coxo feito de polietileno. Ele é um produto ecológico na realidade. Para o prefeito Tião Bocalom, o trabalho que a prefeitura vem realizando em sua gestão é para atrair outros investidores. O Valdir é um empresário já bem sucedido lá em Rondônia e ele está se desfazendo de parte dos seus negócios lá, querendo se instalar aqui. Não só na área urbana, na área industrial, mas também na área agrícola. Isso para nós é importante. E isso é claro que nós vamos sempre receber de braços abertos. Seja para o município de Rio Branco ou para um outro município vizinho. Como presidente da AMAC, eu tenho a obrigação de receber a todos que quiserem investir no estado do Acre.